Ok, esse vídeo é diferente, viu? Nós estamos em Jacobina A noite, né? São quase 7 horas da noite e nós queremos agradecer a você, empresário, você dona de casa, você ali cliente que nos ajudaram aí, né? Pessoas adquirindo o livro A Grande Esperança, Preparo-se para a Nova Vida E além da crise com o Marqueira, né? Muito obrigado, Deus abençoe, uma cidade bem acolhedora Nota 10, todas as cidades que nós temos passado, né? Não se esqueça, nos siga no canal, certo? Tem o Pix aqui do lado e nós estamos aqui em Jacobina, né? No Piauí Muito obrigado a cada um de vocês, empresário, que Deus abençoe a todos vocês e um abraço para vocês, viu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho